Aí, guys! Vou depositar agora na conta do inscrito aqui 80 dólares e vamos ver o que vai dar. Daniel Sena, vou depositar pra ele agora usando o cupom 40MAJOR, é claro. Lembrando todos os depósitos feitos usando o cupom 40MAJOR, que te dá 40% de bônus no depósito. E, além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40MAJOR, você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40MAJOR e preencher o formulário, que o link tá aí pra vocês. Depósito feito com sucesso. Depositamos aqui pra ele 80, entrou 112 e tem mais um ponto positivo, tá? A gente depositando usando o cupom 40MAJOR, ele pode participar do sorteio de 14 facas autotrônicas. Basta ele vir aqui no formulário e preencher. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar uma dessas 14 facas. Bora lá, clã. Vamos tentar pegar uma faquinha aqui pra ele naquele jeitão. Uma Falcon, 2%. Mano, eu tô com vontade de meter-lhe o louco numa faca de uns 300 dólares. Uma Bowie Marble Page. Mas aí, eu acho que já é meter muito em tudo, louco. Então, vamos nessa daqui de 150 e a gente joga 50 dólares. Vé! Deu nóis, porraço! Já ganhamos aqui pra ele, então, uma faquinha de 150 dólares. Sendo que a gente depositou 80 e ainda tem 52 aqui pra gente tentar fazer outra coisa. Uma luvinha de uns 70 dólares aqui, ó. Pra combinar. 2% Não deu. 2% de novo. Não deu. 2% de novo. Não deu. Agora, a gente vem numa luva de uns 160. Vai ser histórico se der certo. Ai, não deu, não deu. Mas, pelo menos, ganhei uma faquinha aqui pra ele, guys. Casey Hardenage de 160 dólares, né? Quanto que ela vale? 900 reais. Sendo que a gente depositou aproximadamente 400 reais pra ele, 80 dólares. Então, deu muito bom. Muito bom mesmo. E vamos ver como é que tá essa classic dele, né, velho? Blue gem. Blue gem. Blue gem. Blue gem. Porra, a ponta do míssil tá blue, velho. Só que o float veio muito alto. Ela tem seu charme. Ela tem seu charme, porém, podia ter sido melhor. Essa faca vale, com certeza, muito mais que 80 dólares, tá ligado? Parabéns, meu lindo. Cupom 40major, 40% de bônus no seu depósito. É muito mais queặr. É muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri